Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo Ferraz, eu sou o Head de Marketing aqui da 55 e a gente está começando hoje uma série de talks, de apresentações que a gente chamou aqui de Smart Hour que são apresentações que o time da 55 vai produzir ao longo do tempo aqui para distribuir pelo nosso canal do YouTube e em outras mídias que a gente vai colocar, vai postar nas mídias sociais aí quando for possível que é para trazer um pouco mais do conhecimento que o nosso time interno aqui tem para compartilhar com o mercado, para trazer um pouco mais de conhecimento para as empresas para as pessoas que estão fazendo os seus próprios negócios alavancarem a gente é uma empresa que a gente se posicionou como o combustível dos foguetes da nova economia então a gente quer ser também um combustível de informação, a gente quer trazer também dados se a gente quer trazer bastante conteúdo relevante aí para que as empresas possam crescer também em outras frentes, em outros segmentos o tema desse Smart Hour de hoje é construindo uma marca sólida então fazendo essa apresentação aqui de marketing a gente vai falar um pouco sobre como construir uma marca e quando a gente fala em construção de marca é muito comum que as pessoas associem isso somente a empresas grandes que tem que ser uma preocupação de marcas maiores, conhecidas e assim, não param para pensar que isso também pode ser aplicado para pequenas empresas que na verdade é ainda mais importante para empresas menores, para empresas médias que tem um posicionamento bem bacana no mercado de uma maneira consistente que tem uma construção pensada, que tem uma construção com um propósito com alguma coisa que faça sentido para a empresa e para os consumidores que vão interagir com a sua empresa então quando a gente fala de construção de marca a gente sempre tem que ter em mente alguns fundamentos que são de repente coisas um pouco mais teóricas que a gente tem muitos estudos que falam disso em marketing de como construir uma marca, de como construir a personalidade, arquétipo de como definir missão e visão para uma marca, de como construir isso então tem várias formas de se fazer essa construção então tem gente que investe em personalidade da marca tem empresas que falam do arquétipo da marca então tem um livro bem bacana que chama The Hero and the Outlaw que são um estudo assim dos arquétipos de Jung aplicados à construção de marcas então tem muitos estudos teóricos feitos sobre isso tem essa questão de missão, visão e valores que já é bem mais conhecida das pessoas então as grandes marcas já usam isso há muitos e muitos anos já tem esse conhecimento, já aplicam isso no dia a dia então quando a gente fala dessas marcas que são extremamente conhecidas a Nike, então o arquétipo que eles propõem como sendo o arquétipo da marca é o arquétipo do herói ele traz uma inspiração e inovação esse é o slogan mais recente deles inspiração e inovação a todos os atletas do mundo e o que é legal é que assim eles transformam isso de que se você tem um corpo você é um atleta então é uma construção de que todo mundo pode ser um herói pode ser um atleta, pode ter isso como parte do seu dia a dia a Apple que também é um exemplo de empresa que tem essa rebeldia, essa vontade de quebrar o status quo eles veem há muitos e muitos anos como sendo a empresa que sempre traz as coisas inovadoras se a gente pensar em telefone, por exemplo toda essa revolução que a gente viu com smartphones surgiu a partir do iPhone tinha ali coisas anteriores tipo o Blackberry que era o mais usado ali como um smartphone que hoje a gente olhando para aquilo era uma coisa bem mais arcaica e tal e tem a Starbucks que tem como um tema ali ser um explorador ser uma empresa que leva as pessoas a explorar novos sabores a explorar novos aromas, novos conceitos então eles têm essa questão de nutrir o espírito humano um copo por vez então essas empresas assim elas dedicam muito tempo equipes muito grandes e muito trabalho para fazer essa construção de uma personalidade de uma missão mesmo que fique muito marcada em todos os pontos de comunicação que elas têm então você pega a Nike, por exemplo quando ela cria uma campanha, um anúncio ela cria coisas que realmente vão fazer um impacto que vão fazer com que aqueles valores que elas propuseram que ela propôs, na verdade como sendo um core business dela ser refletido num anúncio numa propaganda, numa comunicação então da mesma forma a Apple que tem essa coisa de inovação de ser minimalista mas de trazer inovação então construiu um MacBook super leve então eles mandam essa mensagem de uma forma super dentro desse conceito que eles buscam que eles buscam refletir para a marca e a mesma coisa do Starbucks então o melhor café para o melhor você então sempre tem um sabor de inspiração que é a assinatura então sempre tem essa coisa de você fazer com que todos os pontos que você vai comunicar da sua marca que eles reflitam aqueles pontos fundamentais que eles tenham que eles tenham no íntimo ali da mensagem tenha essa essa esse core mesmo esse fundamento e aí uma pessoa que condensou essas ideias assim de uma maneira que deu uma repaginada nesses conceitos todos e vendeu essa história dentro de uma de uma forma de uma metodologia diferente é o Simon Sinek ele é um autor que escreveu esse livro Start With Why que ele propôs nesse livro o conceito do Golden Circle então ele faz uma associação do cérebro humano que o cérebro tem tem ali um um cérebro eu não lembro os termos técnicos e tal mas ele tem um cérebro mais primitivo que é aquela coisa de sentimento e que é com esse essa parte mais íntima do cérebro que as empresas deveriam se comunicar porque é ela que são os drivers ali que vão fazer um a empresa se comunicar diretamente com o consumidor de uma maneira mais efetiva então aqui na 55 por exemplo a gente aplicou esse conceito do porquê do como e do que que ele traz nesse Golden Circle então a ideia aqui por exemplo o porquê que a 55 existe né porquê que a gente está no negócio porquê que a gente está aqui então a gente está aqui porque a gente acredita no poder da inovação e do empreendedorismo então a gente usa essa razão de ser para ajudar as empresas da nova economia a serem os agentes dessa transformação dessa mudança então por acreditar nesse poder de inovação é que a gente apoia e a gente apoia por meio de linhas de crédito inteligência de mercado e uma comunidade e tal então a gente começa sempre com o porquê e do porquê a gente extrapola esses outros itens essas outras vertentes então quando a gente tem um porquê bem definido a gente sabe do porquê que a gente existe do porquê que a gente está fazendo negócio então a gente consegue apoiar as empresas com mais qualidade a gente tem um direcionamento muito claro do que a gente quer oferecer para as empresas do que a gente quer trazer para elas de valor não só valor financeiro mas valor valor de negócios valor de de mercado enfim elas se posicionem de uma maneira melhor com seus próprios clientes então para criar essa comunidade que a gente acaba colocando ali no último item então essa construção é importantíssima para uma marca e aí como é que isso se transforma e se relaciona de uma maneira mais no cotidiano porquê que esses fundamentos são tão importantes então independente do tamanho da sua empresa independente do tamanho que tem o seu negócio você ter esses fundamentos bem claros e anotados e desenhados de alguma forma dentro da sua empresa é muito importante porque você vai ter consistência de comunicação você não vai se comunicar de uma forma em um anúncio ou em uma propaganda ou em um conteúdo que você publica no blog e você vai ter uma identidade visual que num dia é laranja no outro dia é roxa no outro dia é verde então você ter esses fundamentos bem claros vai te deixar vai ajudar a construir uma marca mais consistente você vai se diferenciar dos seus concorrentes então não é à toa por exemplo que no segmento financeiro que é o segmento que a gente atua tem banco que é laranja tem banco que é vermelho tem branco que usa roxo a gente sabe que cada uma delas significa uma empresa específica e a gente faz essa associação não é por acaso a gente sempre faz essa associação porque essas marcas estão investindo pesado na construção dessa identidade e aí você cria uma identificação natural com o seu público o seu público vai identificar esses valores na sua empresa ele vai identificar que as coisas nas quais a sua empresa acredita as coisas que você tem para oferecer estão casadas com os próprios valores dela como pessoa então se a sua empresa sei lá uma marca fitness que nem a Nike que a gente mencionou e você tem um estilo de vida que tem a ver com aquela marca então você acaba consumindo o produto porque você faz essa associação até psicológica no nível mais primordial mesmo de que aquela marca representa você de alguma maneira ter esses fundamentos alinhados também vai te dar clareza de onde você quer chegar então quando eu falo de objetivos de longo prazo aqui então toda empresa tem aqueles objetivos mais cotidianos que é o faturamento é resolver um produto é resolver desenvolver uma nova linha de sei lá de calçado desenvolver um novo sabor de café ou desenvolver um novo perfume então tem essas coisas mais do dia a dia e tem os conceitos de longo prazo quer ser de repente líder de mercado quer trazer facilidade para as pessoas quer trazer uma experiência melhor e aí nisso por exemplo aqui na 55 a gente tem essa coisa de facilitar o acesso a crédito então a gente sempre tem essa coisa de a nossa missão aqui né como a gente colocou ali no Golden Circle a missão é transformar apoiar o poder de transformação e inovação do empreendedorismo então esse é o propósito então se você tem esse objetivo a longo prazo todas as coisas que você desenvolve ao longo do caminho vão contribuir para isso e uma coisa que é super importante também é evitar essas tendências que não tem muito a ver com a sua marca então tem tem muito disso de modismo da empresa achar assim olha saiu agora sei lá o Snapchat nossa eu preciso desesperadamente criar um perfil no Snapchat minha empresa precisa estar no Snapchat e tal isso aqui só que sem parar para pensar que de repente o seu público não está no Snapchat o seu público de repente não está por mais que hoje em dia todo mundo esteja no Instagram mas de repente o seu público não está no Instagram as pessoas que vão consumir o seu produto os seus serviços não estão ali então você vai se comunicar com pessoas que não tem a ver com a sua marca então às vezes a pessoa pula muito rápido numa tendência sem pensar em como aquilo tem um casamento direto com a marca dela então é muito importante quando você cria esses conceitos fundamentais ali de missão visão por que Golden Circle que você com eles você vai conseguir ter um direcionamento e você vai poder não só saber o que você pode fazer o que você tem como possibilidade para fazer mas também bloquear as iniciativas que vão te tomar um tempo e não vão te levar para lugar nenhum como é que se traduz isso de repente em uma maneira mais prática então uma coisa que eu tenho até internamente aqui conversado com o Brian como é que a gente atua em endomarketing por exemplo quando a gente fala de marketing tem uma série de frentes que a gente pode atuar então endomarketing uma delas então a gente garante que essa missão e os valores da empresa eles vão ser conhecidos internamente por todos os colaboradores então todo mundo vai entender qual que é essa missão vai entender qual que é esse propósito da empresa e vai poder comunicar esses valores em todos os pontos de contato então quando você for falar com os clientes quando você for fazer uma venda ou quando você for atuar com um parceiro de negócio quando você tiver que falar com um fornecedor vai ficar super claro para todas essas pessoas de fora da empresa também o que a gente faz quais são os nossos valores no que a gente acredita então é muito importante que todo mundo conheça esses valores da empresa e possam trabalhar ali como embaixadores da marca acho que os funcionários os colaboradores da empresa são sempre os primeiros ali a linha de frente que vai fazer a divulgação desse conceito para o mercado então falando em endomarketing e aí trazendo isso para uma coisa um pouco mais cotidiana porque às vezes a gente fala em conceitos como endomarketing pode parecer um pouco abstrato mas são coisas super simples assim que qualquer empresa qualquer tamanho de empresa pode fazer até o funcionário do mês ali de repente um quadro ter uma festa de fim dos aniversários antes com fraternização então coisas super importantes também quanto um curso de treinamento de hard soft skills então tudo isso é uma coisa de endomarketing que vai ajudar na construção da marca e de novo não importa o tamanho da sua empresa são iniciativas que fazem sentido para qualquer tamanho de empresa e lembrando que assim quanto menor for a sua empresa quanto mais tempo você puder parar e pensar e fazer isso de uma maneira consistente mais resultados você vai ter ao longo do tempo em construir essa marca na cabeça das pessoas porque de repente a gente está falando de sei lá você tem um comércio local e você no bairro aí é super conhecido você no seu bairro é um cara que tem já tem o seu nicho ali as pessoas já te conhecem mas aí quando você passa para a internet você vai precisar pensar em outras frentes pensar em outras coisas então se o seu time interno já puder te ajudar conhecer os seus valores conhecer aquilo que você quer passar você vai conseguir fazer essas mudanças e ajustes ao longo do tempo com bem mais facilidade conteúdo que aqui na 55 a Lalesca faz com bastante qualidade com bastante competência então é produzir conteúdos relevantes para quem consome os seus produtos para quem consome os seus serviços pensar em você tem muita gente que quando a gente fala em criar conteúdo para a marca acaba se tornando isso numa coisa de ficar se vendendo falando dos próprios produtos dos próprios serviços falando daquilo que sabe fazer daquilo que não sabe e esquece que quem está consumindo aquele conteúdo na verdade é uma pessoa que quer uma informação relevante para ela então aqui na 55 a gente procura dar informações nos nossos conteúdos que façam sentido para um empreendedor então para ele entrar ali entender qual que é a diferença entre um crédito e um financiamento entender qual que é a diferença de um de pegar um um empréstimo no banco e pegar um empréstimo com a gente de fazer o que é o open banking então são coisas que são relevantes para o empreendedor são coisas que o nosso que são pessoas que têm a possibilidade de interagir com a nossa empresa de fazer negócios com a gente que elas possam extrair conteúdos da gente que sejam realmente relevantes que ajudem no crescimento delas então voltando nesse assunto não é sobre os serviços nossos é sobre ajudar de fato as pessoas que estão interagindo com a gente e isso serve para qualquer empresa então dependendo do que você faz é muito fácil você produzir um blog você produzir ebooks infográficos quando a gente fala de repente de vídeo e podcast já se torna uma coisa um pouco mais complexa mas não é impossível de ser feito então se você tiver um coisas interessantes para falar coisas que as pessoas vão consumir você vai alcançar as pessoas que querem falar com a sua marca então se você criar um conteúdo relevante você vai se destacar você vai poder dar realmente conteúdo para as pessoas e como o Henrique mencionou aqui no nosso chat tem que ter consistência de fato se você publicar um blog hoje e outro daqui seis meses você não vai estar trazendo relevância para os seus consumidores para os seus clientes e uma coisa que eu até já falei que é um erro muito comum é das pessoas criarem o conteúdo promocional quando você está falando de um blog de um ebook você tem que ser um conteúdo realmente importante não adianta você ficar se vendendo se autopromovendo porque esse não é o espaço que as empresas tem para isso você tem que usar isso aqui para realmente ser uma coisa otimizada para o seu consumidor produtos e serviços como é que esses produtos e serviços vão fazer para ajudar na construção da marca então é traduzir os benefícios dos produtos de modo que favoreçam a construção da marca então de novo pensando ali num Starbucks por exemplo não adianta o cara pensar em porque eu tenho uma loja que tem um monte de coisa vou começar a vender sei lá pilha vou vender um produto que não tem nada a ver com o meu core business ali que é muito como você pega a banca de jornal por exemplo hoje em dia não vende mais jornal não vende nada os caras vendem tudo menos jornal tem de tudo ali é uma adaptação de mercado é uma coisa assim mas quando você pensa numa marca você tem que ser bem mais cuidadoso você tem que ter cuidado para que você não seja visto como uma banca de jornal a sua empresa tem que estar posicionada de maneira que você traga realmente produtos e serviços coerentes com a sua jornada coerentes com o que você quer construir então outra forma de fazer isso é estar sempre atualizado com o que você faz então não adianta você ter um por exemplo criar um blog ali deixar que nem o Henrique falou deixar ali um conteúdo de seis meses atrás sem atualização ou mesmo um conteúdo sobre produto de repente você já fez uma nova linha já criou um novo tem uma nova embalagem não sei a sua loja tem um novo tem um novo layout então você tem que estar sempre atualizado para que essa percepção dos clientes seja bem clara sobre o que você está propondo então falando ainda sobre isso você tem que ter no seu portfólio apenas o que estiver alinhado com o seu propósito que é o exemplo da banca de jornal não adianta você querer ter tudo ao mesmo tempo fazer tudo ao mesmo tempo agora você acaba perdendo o foco a gente sabe que uma das coisas que mais atrapalha as empresas é a falta de foco e outra coisa que é importante é prestar atenção sempre no mercado então ficar de olho na concorrência e voltando assim para os exemplos mais cotidianos de repente você está no seu bairro ali e está todo mundo começando a vender um produto específico só você não está será que é hora de você se adaptar você repensar a sua linha será que aquilo não é uma tendência da qual você talvez não faça sentido para a sua marca vai ser uma coisa passageira então tem que estar sempre prestando atenção nisso no time de vendas que isso aqui é a linha de frente que vai sempre atuar para trazer os negócios para a empresa então a missão da empresa tem que estar sempre muito clara para o time de vendas porque eles vão ser os caras que vão replicar isso para os clientes eles vão entender que o time de vendas entendendo qual é a sua missão quais são os seus valores eles vão conseguir fazer com que os clientes também entendam e com isso os clientes vão se tornar de repente novos embaixadores aí da nossa marca o núcleo da mensagem que a gente tem tem que estar alinhado com a missão tanto quanto produtos e serviços a gente tem que saber que o que a gente está comunicando ali com o time de vendas vai ser uma coisa que vai ressonar ali com os consumidores finais então quando a gente fala da interação com os clientes a gente interagir com os clientes tendo sempre os valores da empresa como guias então se a gente é uma empresa pensando em exemplos aqui de esportes por exemplo você pode ver que em loja de esportes os vendedores são sempre tem uma aparência de atleta o cara está ali pensando refletindo os valores da marca até demonstra como o produto funciona então isso cria relacionamento com os clientes os caras se identificam com a marca se identificam com a sua loja com a sua empresa de alguma maneira e uma coisa que cada dia mais é importante é ser transparente quando você comunica o que você faz então está chegando aqui a Black Friday e a coisa mais comum do mundo é a gente ver o velho o velho bordão do o dobro como é que é pela metade do dobro tudo pela metade do dobro então não cabe mais hoje em dia a gente tentar ou você tentar comunicar e falar as coisas para as pessoas que não vai ser a verdade porque hoje em dia você não comunica mais com uma pessoa você se comunica com a rede toda então tem um curso bacana que eu fiz uns dois anos atrás baseado num livro que fala exatamente isso que a rede hoje em dia é o nosso consumidor todo mundo que está conectado na internet se você está se comunicando por ali a pessoa vai encontrar você de alguma forma e se você promete uma coisa e não entrega os consumidores vão comentar nas redes sociais não adianta você prometer mundos e fundos e falar que é uma empresa super bacana e tal e quando você entra num twitter ou num instagram por exemplo você só vê críticas daquela empresa então por mais que você queira vender uma mensagem positiva se aquilo não for verdade não for se não tiver realmente conexão com os fatos todo mundo vai ficar sabendo outra parte que é bem relevante que nesse período agora de de pandemia está está um pouco menos né tudo virou live tudo virou evento online mas participação em eventos é uma coisa que sempre pode gerar negócios sempre tem como você reforçar o seu posicionamento de marca achar novas verticais que de repente você vai numa feira e encontra uma oportunidade que nem estava você não estava nem imaginando que era possível então estar sempre participando disso é uma coisa bacana então você vai dentro de um evento de uma feira por exemplo alguma coisa você pode conhecer outras empresas do segmento ficar atento em novas tendências de novo tentando trazer isso para que seja algo que faça sentido para a sua marca ter um contato mais próximo com os com prospects para trazer essa galera para dentro e ser reconhecido dentro do ecossistema também então nessas feiras é super comum você ter sempre as mesmas empresas participando então tem um tem sempre uma comunidade que se ajuda por mais que exista concorrência mas é é super saudável também ter um ter alguma algum tipo de 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 cooperação entre as empresas né na medida do possível e assim esses pontos que eu coloquei são algumas possibilidades de marketing algumas possibilidades que a gente pode trazer para para atuar mas tem outras coisas que estão e são mais alguns exemplos aqui existem milhares de possibilidades mas é que eu também não quero tornar essa apresentação super longa com um monte de exemplos mas a gente pega marketing de guerrilha por exemplo também está super usado hoje em dia talvez um pouco menos agora por causa da pandemia mas é super comum você ver por exemplo sei lá no metrô você tem lá uma sala decorada e você tem algumas poltronas ali onde a pessoa pode sentar como se estivesse na casa dela e aí você tem lá alguma coisa sobre aquele sofá e tal ou uma banheira para divulgar uma série e aí fica aquela coisa que viraliza também e aí já entra nessa questão do marketing viral que são coisas que você pode potencialmente transformar numa coisa espontânea que as pessoas compartilham essa coisa da fidelização está se tornando cada vez mais importante também então tem um monte de empresas agora oferecendo por exemplo cashback em compras um mercado que está crescendo bastante então é uma forma de fidelizar o cara é uma coisa que empresas por exemplo de transporte aéreo de aviação já fazem há muito tempo cartão de crédito tem a questão das milhas então isso é uma forma de você fazer com que o cliente sempre acabe retornando para fazer negócios com você e o marketing direto que é uma coisa super estabelecida tem muitos anos que o marketing direto é uma questão importante e sempre que tem discussão de mercado fala assim o marketing direto não funciona ou não é tão bacana mas antigamente o marketing direto era o cara enviar para você realmente um envelope com uma carta uma promoção alguma coisa e hoje em dia é mais o e-mail a gente tem o e-mail marketing que vai direto para a caixa postal da pessoa então você já está se comunicando direto com o seu cliente não está passando por um intermediário tipo um anúncio por exemplo que você vai colocar ali no facebook ou no google alguma coisa assim então é sempre importante você poder ter esse canal de comunicação direta com seus clientes então muita gente negligencia isso não usa as suas listas de e-mail não constrói uma boa lista de e-mail então trabalhar com isso é sempre bem importante é um canal que apesar de todo mundo todo ano falar que vai acabar o e-mail que ninguém usa que isso que aquilo mas continua sendo um dos canais de maiores performances em vários segmentos de mercado e assim para ser bem breve gente também para não fazer uma coisa uma apresentação super longa resumindo aqui o que a gente falou e aí eu já abro para alguém se alguém quiser perguntar alguma coisa a gente faz uma sessão de perguntas aqui então para construir uma marca sólida você tem que pensar a princípio nos fundamentos que é estabelecer gastar um tempo importante para saber o que a sua empresa quer ser onde você quer chegar o que você quer construir quais valores você quer entregar se você vai atender pessoas de um tipo se você vai entregar vai conversar se você vai atender empresas se você vai atender um segmento específico do mercado então quando você tem os fundamentos bem definidos fica bem simples de você construir o resto dessas iniciativas que a gente comentou então algumas delas vão fazer sentido para você dependendo dos seus fundamentos então dependendo do que você fizer talvez conteúdo não faça sentido talvez não faça sentido marketing de guerrilha para você porque você trabalha só online e é um serviço enfim mas quando você sabe exatamente o que você quer fica simples de você definir onde você quer atuar e um ponto assim final é que nada disso é estático tudo quando a gente fala em marketing não só em marketing mas qualquer outro segmento qualquer outra vertente nada vai ser estático nada vai estar definido para sempre então você vai construir novas campanhas você vai construir novos novos conteúdos então tudo isso você vai revisando vai aprendendo com os seus erros vai aprendendo a fazer um conteúdo melhor vai aprendendo a achar novos mercados o que é importante é que por exemplo o que você muda tem frequências diferentes você não vai mudar os seus fundamentos com tanta frequência quanto você vai mudar as suas iniciativas então a sua missão sua visão não vai mudar a cada seis meses mas talvez as iniciativas mudem porque o mercado muda muito mais rápido e se você ficar mudando os seus fundamentos a toda hora é como se você não tivesse nenhum porque você não vai conseguir registrar isso na cabeça do seu consumidor né dos seus clientes então é super importante que você tenha essa consistência que tenha essa apresentação dos seus valores de uma maneira consistente as iniciativas vão mudar com mais frequência e tem que fazer muitas interações revisou refez revisou refez e vai nesse constante looping aí e é isso gente do meu recado de hoje muito obrigado por assistir a apresentação espero que seja um conteúdo bacana para todo mundo e até a próxima e até a próxima Tchau.